D.F. Alerta, a novela da vida real com Brunoso e pega fogo Brasil e vem comigo, vem, 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 vem gostoso, é, vem Brasília, D.F. Goiânia em torno e toda a família D.F. Alerta nas redes sociais, a quem ó, eu sempre ó, reverencio a essa preferência de todos os dias, a quem agradeço e reverencio, claro, sempre pela boa acolhida. E a confiança de quase nove anos em nossa companhia, D.F. Alerta é referência, aliás, o programa tá de aniversário, olha, tá de aniversário, ó, no próximo dia 14 com muitos feitos, muitos feitos, muitos feitos mesmo, a comemorar, né, afinal, já são três, três temporadas incríveis com esse tremendo sucesso de audiência e um baita time que dispensa apresentar, não é mesmo? E eu, Brunoso, tenho a grande honra de estar aqui nesse palco todos os dias, eu me arrumo direitinho pra ficar bonito pra você, leio tudinho, leio tudinho pra gente tá aqui, ó, junto nessa informação, com toda a humildade de continuar o legado de duas grandes estrelas que saíram dessa casa. Aliás, duas não, viu? São vários profissionais salentosos descobertos aqui na tela do nosso D.F. Alerta. Olha, todas elas sob o comando de quem eu tenho a honra de ser dirigido todos os dias, do nosso gerente de jornalismo, Patrício Macedo. Salma de palmas pro nosso Patrício Macedo. Esse é meu patrão! E com uma grande direção também da Ana Carra Morão e produção da minha Lara, Larice de Paula, a Marilhinha Saldanha, a minha princesinha e a nossa potente Sara Pérez. Com uma equipe dessas, meu amigo, não tem pra ninguém, não tem nem como errar, meu filho. Fora essa edição que vocês veem aí, ó, louca, pipocada, do Douglas Alexandre, do Everton Castro e do nosso grandioso Rodrigo Lemes. Os três, aliás, já tem quase uma década fazendo essa história que a gente escreve todos os dias aqui, ó. Segunda-feira de finados e eu aproveito pra lembrar a memória e o legado de todos aqueles que se foram e deixaram muita saudade. Principalmente agora em dois mil e vinte, né? Tanta gente se foi, tanta gente que às vezes a gente fica assim pensando, né? Quando será que vamos ver novamente? Será que vamos ver ainda? Pois é. Onde as nossas famílias não tiveram sequer a chance de se despedir dos amados por conta da pandemia. Aos que ficam, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja, que nos dê essa grande proteção. Porque é difícil suportar, né? E ele que possa sempre confortar o nosso coração, lembrando que são as boas lembranças que mantêm o nosso amor vivo por todos os que amamos e partiram, né? E partiram pra outra dimensão. Um beijo carinhoso da família DF Alerta pro grande Tom Veiga, o inesquecível Loro José. Loro José. A toda a família também dele, viu? Um abraço pra todos vocês. Achado infelizmente morto ontem no apartamento dele no Rio de Janeiro. Já saiu aí o laudo, foi um AVC que ele teve, viu? Muito triste, né? Essa vida dinâmica é assim mesmo. Cheia de encontros e despedidas. Ninguém de nós, nenhum de nós vai escapar, né? Lembrando que caixão não tem alça. E ninguém é enterrado junto com o dinheiro. Principalmente se for roubado. Como foi esse caso aí que a gente abriu o nosso programa de hoje.